Olá, meu nome é Patrícia Serqueira e este é o Parti-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. No episódio passado, Faço, Logo Existo, eu fiz um convite para você para fazer algo novo, desafiador. Lembrando que não precisa ser uma grande coisa. Pode ser um banho gelado, uma pequena mudança na sua rotina, uma coisa a mais que você faça e que te custe coragem para fazer. Se você escutou aqui o último episódio, eu não sei se você percebeu uma diferença na qualidade do áudio. Eu percebi, mas quando eu vi, já tinha ido, mesmo precisando de ajustes. Aliás, os ajustes são sempre necessários quando começamos algo novo. Eu dei meu exemplo de, a partir de agora, filmar o podcast como algo novo que eu passei a fazer. O que é a coisa mais banal do século, mas mesmo sendo, é sobre a mudança em si que eu quero falar. Neste relato, o que interessa é identificar o que nos leva a mudar. Eu não sei se teve a ver com o meu aniversário no mês passado. Essa história de novo ciclo, nova lista de desejos, pode ser, mas não precisa ser. Eu só sei que eu identifiquei alguns pontos bem específicos que eu queria mudar em mim, mas não sabia como. Comecei mudando o cabelo, a rotina de autocuidado, introduzindo alguns novos hábitos, fazendo aquela arrumação no armário, a organização geral do escritório e de todos os cantos da casa. E sabe o que? Quando eu vi, eu tinha mudado a minha maneira de enxergar a mim mesma e os desafios pela frente. Eu não sei exatamente quando é que deu aquele clique, mas de todo jeito, o que me levou a mudar foi a necessidade. Sim, a necessidade de romper minhas próprias barreiras. E sabe como eu fiz? No momento em que eu parei com a crítica severa sobre mim, sobre a minha performance, a minha aparência, a minha maneira de fazer as coisas. Quando eu parei de me olhar com aquele olhar de, você pode fazer melhor. Eu me libertei. Claro que podemos sempre melhorar, mas isso não pode nem deve tirar o valor de quem somos hoje. Por melhor ou pior que eu faça, ou que eu venha fazer, eu serei sempre aprendiz. Assim como você, assim como todos nós. Não estamos aqui para alcançar a perfeição. Estamos aqui para não parar de aprender. E sabe quem são os nossos melhores professores? As nossas experiências. A gente não precisa ir muito longe para enxergar coisas novas. Muitas vezes, elas estão diante dos nossos olhos e a gente não vê. Eu precisei de algumas pequenas mudanças para fazer uma grande mudança dentro de mim. Essa minha mudança não faz diferença nenhuma para você. Mas para mim, ela tem um valor gigantesco. E é sobre isso. Cada um tem que vencer a si mesmo. Mas seja qual for a situação, é preciso não ter medo de enfrentar as dificuldades. Dificuldades de fazer os ajustes necessários, de encará-los como parte do processo de crescimento. Dificuldades são barreiras até o momento em que a gente as ultrapassa. E elas ficam para trás. E agora eu te pergunto. Você sente alguma necessidade de romper alguma barreira dentro de você? Se a sua resposta for sim, então você está no caminho certo. A necessidade, uma hora, ela não cabe mais dentro da gente. Ela acha um jeito de sair. E quando isso acontece, é a hora de acreditar nessa força que vem de dentro e deixar que ela abra o caminho pela frente. Não sabemos do que somos capazes antes de ser. E quer saber de uma coisa? Não demore muito para descobrir. Sempre que você se achar distante de onde você quer chegar, olhe para trás e veja o tanto que você já andou até aqui. E saiba que estamos sempre chegando. Não há ponto final enquanto a vida for reticências. Essa foi mais uma coisa a se pensar. Sem limites para ser. Sem limites para descobrir a nossa capacidade de fazer o que ainda não foi feito. Te desejo uma ótima semana. Até a próxima. E até lá. Fica bem e te cuida. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma